Mostraste-me um novo caminho Tu és o que sempre esperai Apaga a vela, vem comigo e beija-me Juntos os dois, na bruta secreta Tu olhas para mim e sentes-me assim Segura e feliz, é o que me dás Sem medo para viver E estar contigo foi o que eu escolhi És tu, só podes ser tu O amor é tão especial E eu só quero é mal Mostraste-me um novo caminho Tu és o que sempre esperai Apaga a vela, vem comigo e beija-me Juntos os dois, na bruta secreta Tu olhas para mim e sentes-me assim Segura e feliz, é o que me dás Sem medo para viver Estar contigo foi o que eu escolhi És tu, só podes ser tu O amor é tão especial E eu só quero é mal E eu só quero é mal Estar contigo é mal Estar contigo um novo caminho Tu és o que sempre esperai Apaga a vela, vem comigo e beija-me Estar contigo foi o que eu escolhi És tu, só podes ser tu O amor é tão especial O amor é tão especial E eu só quero é mal Estar contigo foi o que eu escolhi Estar contigo foi o que eu escolhi Estar contigo foi o que eu escolhi E eu só quero é mal Apaga a vela, vem comigo e beija-me Estar contigo foi o que eu escolhi 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 Obrigado.